Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Finalmente chegou o momento de falar de Cursed, a lenda do lago. Vocês não têm noção o quanto eu estava ansiosa para o lançamento desta série e, finalmente, a sua primeira temporada já está entre nós. Esse vídeo não vai ter spoilers, ok? Só vamos bater um papo sobre o que eu achei da série, mas fique tranquilo que logo, logo vai sair outro vídeo com spoilers. Aí sim a gente conversa detalhe por detalhe dos personagens, da história, enfim. Preparados? Então bora lá que esta série, ó, incrível! Cursed, a lenda do lago é a nova série de fantasia da Netflix protagonizada pela maravilhosa Catherine Langford, uma atriz que eu gosto muito, muito mesmo e está muito bem no papel de Nimue, obrigada! E aquelas, né? Quem não gosta, que lute! A série conta a história da Nimue que, antes de sua mãe ser assassinada, ela deixa uma missão para a filha, que é entregar uma tal espada bem misteriosa para um mago chamado Merlin. Então ela vai nessa aventura junto com o Arthur, um cara que ela conhece um pouco antes da sua mãe morrer. Para quem não sabe, a história da série é baseada no livro de mesmo nome do Thomas Wheeler e também pelo Frank Miller, que é responsável pelas ilustrações deste livro. É uma história que eles contam uma nova versão, né? Tem uma nova visão sobre as lendas do rei Arthur, que muitos de vocês já devem conhecer, né? Sobre o jovem Arthur que conseguiu arrancar a espada Excalibur de uma pedra que foi presa ali através de mágica, e aí a pessoa que conseguisse tirar essa espada da pedra seria o novo rei. Porém, gente, a pegada de Cursed, apesar de ter os mesmos personagens ali, ela é completamente diferente das lendas do rei Arthur. É claro que muitas coisas você vai acabar lembrando, tem várias referências, enfim. Mas eu peço que você se desapegue um pouquinho da história do rei Arthur para poder assistir Cursed, senão começa a ficar aquelas comparações bobas e tudo mais. Logo no primeiro episódio, eles acabam introduzindo a gente para toda a história dessa temporada. Eu achava que ali nos primeiros minutos, eles já iam mostrar a morte da sua mãe, que a série já ia começar com a mãe dela morrendo, mas não, a gente tem algumas cenas bem importantes antes, justamente para introduzir a gente para a história que estava por vir. A série também trabalha com alguns flashbacks para a gente entender melhor alguns acontecimentos aí dos dias atuais. Então você acaba vendo sim alguns flashbacks com a Nimue criança, mostrando a vida dela, mostrando o que aconteceu com ela. Também tem flashbacks mostrando aí a sua adolescência, alguns problemas que ela passava. Então eu sempre digo que em algumas séries, flashbacks acabam fazendo a gente ter uma empatia ainda maior pela personagem e foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Mas eu também notei, principalmente no primeiro episódio, o quanto ela era dependente da sua mãe. E como a mãe dela é super protetora e é muito respeitada ali onde elas vivem, as pessoas acabam tolerando mais a Nimue por conta da mãe dela. Então a partir do momento que a mãe dela morre e deixa ela com a missão de levar a espada para o mago Merlin, ela começa a criar uma certa independência, ela começa a conhecer mais o mundo, ela começa a conhecer outras pessoas e se conhecer também. A Nimue, desde o começo, você já começa a perceber o quanto ela é corajosa, o quanto ela enfrenta as pessoas. Eu acho que pela forma que ela cresceu e tudo mais, apesar de ter essa dependência da mãe, né? De chegar toda, né? Ai, a minha mãe tá aqui. Ou a própria mãe dela que tem esse sentimento aí de super proteção, ela continua sendo uma personagem bem corajosa e é muito legal você ver o crescimento dela no decorrer da temporada. Você vê ela se tornando e se descobrindo uma verdadeira guerreira. E uma coisa que eu gosto muito é que realmente ela não abaixa a cabeça dela pra ninguém. Tem vários momentos que uns machos vêm falar coisa pra ela, vixi, ela não tá nem aí. Por mais que ela tenha medo, você vê no olhar dela, você vê ali nas atitudes dela, no jeito dela, que ela tá com medinho ali por dentro, mas mesmo assim ela enfrenta e não tem medo não. Rainha maravilhosa. Apesar de que eu confesso que eu achei ela um pouquinho burra em determinadas situações, sabe? Eu ficava, minha filha, os caras tão matando o seu povo, são vários deles, eles tão botando fogo em tudo, você é uma só, você não vai conseguir salvar ninguém, então foge, pelo amor de Deus. Então, com essa coragem que ela tem, ela acaba enfrentando e fazendo algumas coisas assim, muito sem pensar, sabe? você vê que ela é uma personagem que ela é bem impulsiva, e isso às vezes acaba sendo burrice, pelo menos pra mim, né? É muito legal sim, em várias situações você ser uma pessoa impulsiva, mas às vezes você tem que pensar, hum, se eu for por ali, talvez eu possa morrer, né? Então é melhor não. Enfim, ela começa a ser perseguida pelos paladinos vermelhos, que se escondem atrás de religião, pra fazer diversos absurdos, coisa que a gente já viu em muitas séries. falando que estão matando os demônios e tudo mais, falando que estão fazendo bem, e foi exatamente eles que mataram a sua mãe. Então assim, fora ter que levar a espada, que não é pequena, então ela acaba não passando despercebida em alguns lugares, né? Afinal, a espada é grande, ela ainda tem que lidar com essa perseguição dos paladinos, que choquem eles também, obviamente querem a tal espada. Eu confesso que quando eu vi o trailer, eu achei a série com uma vibe bem The Witcher, eu até cogitei aí um crossover entre essas duas séries, mas ao assistir, eu já não senti mais a mesma vibe, em comparação com The Witcher, Cursed é muito, muito, muito mais leve. É claro que a série tem sim os seus momentos mais sangrentos, como toda série nesse tema tem, mas eu senti a vibe da série, uma pegada mais jovem, sabe? Mais jovem, mas sei lá. Como eu disse, é muito legal você ver a evolução da personagem no decorrer da série, as decisões que ela toma e o que ela vai se tornando, eu acho que realmente anima ela, faz jus ao nome de protagonista da série, porque ela é muito carismática. Na verdade, na verdade, eu, eu, a Linnia, acho a Catherine Langford, uma atriz muito, muito carismática, então talvez seja isso. Eu acho que ela combinou muito, muito com o papel, e realmente eu gostei bastante da personagem. Mas de contrapartida, o Arthur, eu não achei ele tão carismático assim, e não gostei muito dele, assim, eu achei que ele é um personagem ok, eu esperava mais do personagem dele. Ele nem chega a me incomodar, tipo, ai, é um personagem que não presta pra nada, que ele não precisa aparecer, mas também eu acho que não é nada demais. Pra mim, ele é um personagem completamente sensual, ele tem sim a história assim, um pouquinho interessante, mas também nem tanto. O Merlin, ele também aparece bastante, obviamente, ele também é um dos principais aí, nesta história, mas, na minha opinião, a história dele, às vezes, é muito mais legal de acompanhar, porque é uma história mais misteriosa, eu ficava mais curiosa, quando tinha alguma coisa relacionada ao Merlin. Inclusive, tem revelações aí, envolvendo este personagem, que eu não posso falar, pra não dar spoiler, então, você vai precisar assistir, pra você saber. A série, ela tem toda essa pegada mais medieval, e eu amo, amo, amo isso, é espadada pra cá, é espadada pra lá, aí é rei, aí é bruxa, aí tem todo mistério, aí tem o mago, aí tem espadada de novo, aí tem guerra, aí tem fogo. Eu adoro esse tipo de história, e se você gosta, eu tenho certeza, certeza que você também vai gostar bastante desta série, viu? Se você não gosta de série desse gênero, eu não sei nem por que você está nesse vídeo, né? Eu acho que a gente tem que aprender, a entender, qual é o nosso tipo de série, antes de assistir. Eu acho muito engraçado, aquelas pessoas que vão assistir série teen, aí fala assim, ai, mas essa série é teen. Gente, é óbvio que é teen, você não foi ver que a série é adolescente, antes de assistir? Ou senão, aquelas pessoas que falam, ai, esse filme de terror dá muito medo, esse filme de terror é muito terror. Mas você não está assistindo um filme de terror, por que você está reclamando que o negócio é de terror? Então, a gente tem que ter sabedoria, pra saber o tema, e a fórmula da série, antes de começar a assistir, pra depois não ficar reclamando por nada, né? Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu disse, sem spoiler, só contei aí por cima o que eu achei, tentei não falar nada muito revelador, pra não estragar a experiência de vocês, e eu peço que vocês façam o mesmo. Se você já assistiu toda a série, se você já assistiu, não dê spoiler nos comentários, por favor, a série está sendo lançada hoje, tem muita gente que só tem tempo pra assistir no final de semana, então, por favor, se você já assistiu, não estraga aí a experiência de outra pessoa, se você for comentar spoiler aqui nos comentários, eu vou pedir pra você colocar alerta de spoiler bem grande antes, pra ninguém se prejudicar, beleza? Combinado? Mas, não se preocupem que nós teremos outros vídeos com spoilers aí, no decorrer da semana, combinado? se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, por favor, verifica se você ainda está inscrito, ou se o YouTube tirou a sua inscrição, de alguma forma, se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, gente, é de graça, por favor, não custa nada, estamos chegando a 300 mil inscritos, o que custa apertar em um botão vermelho. Já vai dando aquele like também, pra eu entender que vocês querem mais vídeos desta série aqui no canal, e se você puder, e se você não puder também, tô nem aí. Brincadeira, vai me seguir lá nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês, beleza? Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!